Papai, quando serei igual a você? É ruim ser tímida? Não se preocupe com isso, filha. Isso é só sua intuição avisando para ter cuidado. Tá, vou tentar. Nunca vou desistir, pai. Algum dia provarei ao mundo quem eu sou de verdade. É, realmente não é fácil lidar com novos desafios. Será que a nossa Hanna conseguirá seguir seus verdadeiros sonhos? Como será daqui pela frente? Descubra no próximo episódio de Hanna, uma guiparda africana. O destino nos uniu. Legenda Adriana Zanotto